Eu acabei de responder, a menina do Harry Potter, ela acabou, ela tipo, respondeu só agora Eu vou mostrar aqui pra vocês Ela falou que é esse livro, não sei se vai focar, que é esse livro mesmo que ela quer Então eu vou comprar e vou enviar pra ela também Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Alônia Carolina e esse aqui é o meu canal E hoje eu vou fazer um vídeo que vocês me pediram e eu vim correndo pra fazer pra vocês Que é o vídeo Realizando Desejo de Fã Eu postei lá no meu story, se você não é inscrito no meu Instagram Se você não segue o meu Instagram, corre lá seguir agora Que eu sempre tô fazendo sorteio, dando kit pra vocês, enfim, sempre presenteando vocês Eu postei o que vocês gostariam de ganhar do Papai Noel E eu tive, tipo, muitas respostas nos meus stories Então eu vou fazer esse vídeo, vou presentear alguns fãs, vamos ver Vou abrir aqui no meu celular com vocês E vamos ver o que dá pra eu comprar, o que não dá E eu tenho certeza que você vai gostar Se esse vídeo te der 20 mil likes, é uma meta muito alta Eu vou fazer a parte 2 dele, mas pra isso ele vai ter que ter 20 mil likes Então corre já dando like nesse vídeo E eu já comecei a gravar a tela, então chega de enrolação e bora pro vídeo Já tá aqui logada no meu Instagram Eu tô mais ansiosa do que vocês pra fazer esse vídeo E vamos ver no que vai dar Então vamos lá Eu já tô aqui no meu Instagram Eu vou entrar aqui nas mensagens diretas, nos directs E tem, gente, chegou tanta coisa aqui, vocês não tem ideia Mas eu vou abrir, vou abrir aqui da caixa de solicitação de mensagens E vamos sortear, vamos sortear qualquer um Vai ser esse aqui Muitas canetas, coisa que eu não tenho Então vamos lá, eu vou responder a Elô Oiê Ai gente, eu vi... Ah, e deixa eu falar, esse vídeo Enquanto ela responde aqui, vamos ver se ela vai responder Eu vou colocar a anterinha Eu vi no canal da Francine e ela viu no canal de outra menina Se eu não me engano é que diabos é isso Que foi a pioneira nesse tipo de vídeo E daí eu vi pelo vídeo da Francine Então vou deixar os créditos aqui E enquanto ela responde, ela não respondeu ainda Eloísa 104 Vamos ver outras pessoas o que elas estão querendo aqui Vamos ver, vamos ver, vamos ver Aqui, ó Um kit da Estabilo de 25 Aqui na minha cidade tá 200 reais Qual kit de Estabilo desse 25? Deixa eu tirar aqui Oiê Eu vou entrar aqui na internet pra pesquisar pra vocês Eu vou entrar... Oh meu Deus Entrar aqui no Safari Eu tava na Amazon Vamos entrar... Eu vou entrar na loja Gravitando, gente Porque eu acho uma das melhores lojas pra comprar online também Eu adoro... Oh meu Deus, cadê a loja Gravitando? Aqui, Gravitando Vou entrar na Gravitando É Estabilo de 25 Será que eles têm aqui? Deixa eu ver aqui Achei, achei um Estabilo kit básico Será que ela... Será que esse daqui tá bom pra dar pra ela? Ah, a Eloísa respondeu Oiê Então eu vou fazer assim Já que a Eloísa respondeu Ai, eu tô mandando... Eu tô muito ansiosa O que você acha desse aqui? Vou mandar, vou mandar Mandei aqui Eu tô mandando aqui pra ela E vamos ver se ela responde Sem conexão com a internet Mas eu acho que só um bug que deu Lindo Quer ele? Vou mandar aqui pra ela Gente, vocês não tem noção Eu tô tipo boba Eu tô boba Eu tô tipo... Eu tô muito nervosa Sim Beleza Eu vou pedir o endereço dela aqui Passa o seu endereço Pedir... Pedir o endereço dela Tá, vamos pro próximo Vamos pro próximo Vamos pro próximo Ai gente, eu tô muito feliz Vamos ver, vamos ver, vamos ver Um iPhone 8 Minha filha Eu não tenho nem pra mim Eu tô usando aqui O meu iPhone 7 Então... Hum... Fica pra próxima Porque não vai dar agora Posso falar com minha mãe primeiro? Pode Vamos ver Vai que a minha mãe não dá O livro Harry Potter E o Cálice de Fogo Com capa dura Quanto que é esse livro? Será? Será que ela vai responder? Tomara que sim Tomara que sim Gente, olha aqui A Maju Nicolá mandou Eu queria muito o Caderno Inteligente Foi pelo seu canal que eu conheci E... Agora eu sou apaixonada Mas não consigo comprar Então vamos realizar esse sonho Tomara que ela responda rápido aqui Escolhe um no site Um grande E manda print Pedi aqui pra ela Vamos ver se ela responde Enquanto ela não responde Eu vou pegar o meu pra mostrar Que muita gente às vezes vai chegar novo aqui no canal Não vai saber o que é o Caderno Inteligente Eu vou pegar pra mostrar pra vocês Ó gente, Caderno Inteligente é isso aqui Ele é um caderno E você... As folhas dele Você consegue tirar E colocar Então serve como se fosse um fichário Eu sempre falo desse caderno aqui nos vídeos Então a galera que me segue super quer Então é muito legal Esse meu Caderno Inteligente Ele é a cor pastel roxo Ele é lindo Ele tá tipo super febre Todo mundo tá querendo um Caderno Inteligente É só pisar no Google Você vai ver pra comprar É maravilhoso E vamos ver se ela respondeu aqui Ah! Ela respondeu aqui Ah meu Deus, tô sonhando Tá bom Eba! Mandei aqui Gente, a Oblivia Meu Deus do céu A Calisto Vamos falar assim Olha que feed bonitinho Adorei Super bonito Oiê Um scrapbook para escrever Minha jornada no TC E treinar italiano Gente Vamos voltar lá pra Gravitando também Eu vou mandar um print desse Caderno Pontilhado aqui Que... Ai, olha que bonitinho Eu vou perguntar se um desse aqui tá bom Deixa eu mandar Pode ser este? O que acha desse? Ai gente Mandei, mandei Vamos ver o que ela acha Tô super ansiosa pra ver aqui a reação E... Meu Deus do céu Cadê? Ah lá Ela escolheu a Maju Nicolai Respondeu Então vamos ver Aqui o que ela... Qual caderno que ela mandou Tá carregando Gente Ela escolheu o do bichinho preguiça Foi esse que ela escolheu? Ela escolheu esse caderno inteligente aqui Ele é da nova coleção Eu inclusive tenho um aqui Eu vou mandar só pra confirmar Esse aqui E eu vou... Eu tenho ele da nova coleção Eu vou pedir aqui pra Nalu trazer Pra mostrar pra vocês Eu fui buscar pra mostrar pra vocês Olha que lindo Esse daqui eu dei pra minha irmã de Natal E ele é muito lindo E é dessa coleção Só que ela escolheu o do bichinho preguiça Aquilo é um bichinho preguiça, né? Acho que é E olha o que eu falei É o mesmo esquema de tirar E colocar folha Eu tô muito animada Pra continuar isso aqui Então vamos continuar E eu tenho que comprar Eu vou pedir o endereço Passa seu endereço Então a gente já tem dois Vamos ver quem mais respondeu aqui A Elô Muito obrigada Mas minha mãe não deixa eu passar o endereço Que pena Então não vai dar pra Elô Então esse kit Eu vou mandar pra aquela outra menina Que tinha pedido Deixa eu ver Cadê? Vamos achar outra pessoa aqui Queira esse kit grande da Estabilo Já que a mãe da Elô não deixou Mandei aqui pra ela Vamos ver É um kit de caneta da Estabilo Vou mandar É... Cadê? Meu Deus do céu Aqui, ó Esse está bom? Mandei aqui pra ela Vamos ver se ela me responde E vamos indo mais Gente, aqui O João Lucas Farias .30 Pediu um kit de caneta Nankin Então a gente vai... Lá na Gravitana eu sei que tem O kit de caneta Oiê Mandei aqui Um desse tá legal? Um desse Que tal? Pode ser? Oiê Vou pedir Vou mandar Dessa daqui O que você acha? Ou você já tem? Então vamos ver O que ela tá falando Qual o seu endereço? Vou pedir aqui o endereço dela E eu vou comprar tudo pelo computador Depois eu mostro tudo comprando Porque eu tô pelo celular E é complicado Mas aí eu peço pro computador E filmo Podem deixar No final do vídeo Eu vou mostrar tudo certinho É... Pode ser um desse? Vou mandar Pra... Que pediu um scrapbook A Esther Freitas Ela mandou Um caderno inteligente Meu sonho Oiê Vamos mandar Ah, respondendo aqui Lou, tu me respondeu Pode ser? Mandei aqui pro João O que ele acha Se pode ser Se ele acha bacana Então vamos ver Opa, opa, opa A Bel também quer um caderno inteligente Então vamos ver Oiê Manda print De um grande Que você queira Modelo grande Modelo grande é o que eu tenho É o que eu uso pra faculdade E a folha dele não passa Ela tá online Então ela vai responder daqui a pouco Oiê Gente, a Estuda Laisla Ela quer o Memorex do Positivo Então eu vou dar um pra ela Memorex do Positivo É esse caderno aqui Ele tem todos os resumos De todas as matérias Ele é muito bom pra eles dar pro vestibular Então vamos ver se ela responde Qual o seu endereço Pra enviar E eu vou dar pra ela Já que ela quer o Memorex Muito bacana Esse livro aqui é muito legal Então vai tá aqui também Eu vou pedir Passa seu endereço E vou perguntar pra ela E o que acha De algumas Wash tapes Gente, temos mais um caderno inteligente A Ana Carol Oiê Mandei aqui pra ela Ela vai querer aqui Então vamos ver Caso for mandar meu endereço Jesus, tá Vamos coisar Oiê Entra lá na loja E manda um print Do seu caderno Da sua estampa favorita A Ana Carolina Ela falou que pediria Muitas coisas de papelaria Canetas Marca texto Deixa eu salvar aqui A conversa também Oiê Vamos lá na Gravitana Escolher uma marca texto Pra ela Meu Deus do céu Aqui, cadê Ah, estamos aqui já Vamos voltar Ela pediu marca texto, né Cadê, cadê Vamos ver Vamos ver o que tem aqui Tem muita posca Tem estabilo também Olha esse kit pastel aqui Vou mandar pra ela Perguntar o que ela acha Da Faber Castel Mandei pra ela O que acha desse? Mandei Vamos ver o que ela responde Tomara que ela goste Lembrando que se esse vídeo Atingir 20 mil likes Eu vou fazer a parte 2 dele Então corre e dá like E agora eu vou pegar meu computador Vou separar tudo bem bonitinho O que é de cada um Pegar o endereço de cada um Enviar, fazer as comprinhas E eu já continuo filmando aqui pra vocês Eu tô aqui realizando o pedidinho Tô com o meu computador Tô aqui na loja Peguei já o endereço de todo mundo As pessoas que não responderam Fica pra próxima Mas se atingir as 20 mil likes A gente vai fazer a próxima Então fiquem de olho E estamos esperando aqui Todo mundo enviar certinho E depois só vocês perguntarem Para as pessoas Que eu pedi o endereço e tal Se eu realmente enviei Mas eu já envio os dados do pedido Pra elas E eu tô muito feliz Porque eu queria fazer alguma coisa Pra vocês Porque vocês são muito bons Pra mim E eu consegui alcançar tudo Que eu consegui por causa de vocês Então eu tô muito feliz De estar fazendo esse vídeo E vamos continuar aqui Ó, o primeiro pedido Que eu tô fechando É esse aqui A daquele sketchbook Que eu tô pegando rosa E eu peguei a linda gravitando mesmo E vamos continuar a saga, gente Vamos continuar Eu acabei de responder A menina do Harry Potter Ela acabou Ela tipo, respondeu só agora Eu vou mostrar aqui pra vocês Ela falou que é esse livro Não sei se vai focar Que é esse livro mesmo Que ela quer Então eu vou comprar E vou enviar pra ela também E eu acabei de terminar Os pedidos da Gravitando Eu só tô confirmando tudo aqui E vou enviar já pra eles Já tô conversando com todos aqui E gente, tá sendo uma experiência incrível Eu recomendo todo youtuber fazer isso Sério Gente, eu anotei o nome de todo mundo aqui Vai que alguém quer ver Tá tudo aqui Terminei os pedidinhos lá Agora eu vou fazer os do Caderno Inteligente Que são esses aqui Ao total foram 10 pessoas Só falta a menina do Harry Potter Me responder A do Memorex Do Memorex tá aqui A do Harry Potter Eu não coloquei ainda Mas a princípio é isso Olha aqui, gente Acabei de comprar o livro da seguidora Já enviei Tá tudo certo Muito animada Quando ela chegar Eu vou pedir pra ela me enviar Pra mostrar pra vocês E ai, ai, ai A menina, ela não respondeu ainda A menina do Memorex Foi a única que não respondeu Eu já falei com todo mundo Enviei todos os dados certinho Esse vídeo foi uma experiência incrível Eu senti que eu tava retribuindo de alguma forma Todo o amor e carinho que vocês me dão Então eu gostei muito Então vamos atingir essa meta de like Enviei esse vídeo pra várias pessoas E quanto mais a gente assistir Mais fácil vai chegar nos 20 mil likes E vamos chegar pra eu soltar uma parte 2 dele E daí vou apresentear mais pessoas ainda Vamos ver se a gente consegue O vídeo foi esse Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado de coração E ah, pro próximo vídeo Já comenta aqui embaixo o que você quer Já comenta aqui embaixo Aqui nos comentários Ah, Lu, eu quero isso e isso O que você quer que eu deseje de pedir do seu Não precisa ser necessariamente alguma coisa material Por exemplo, você mora em Curitiba Fala Ah, Lu, quero tomar um café contigo Alguma coisa Deixa aí Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau